E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais algumas corridas no modo online do FOSA Horizon 4. E hoje, como você está vendo aí, a gente vai correr com a Lamborghini Murcielago SV. Esse carro aqui eu achei interessante o desempenho dele no circuito da Orla, lá onde eu gosto de fazer aquela comparação de pressão de pneu, de cambagem, essas coisas que eu fiz na dicas de configuração de tonagem. Eu estou largando aqui em segundo lugar, tem um cara que está com bone shaker aqui, bone shaker é um dos carros que é top 1 em circuitos, principalmente circuitos de velocidade, mas não é um carro que tem um desempenho muito bom em corridas de circuito. Você vai ver ali, olha só, a aceleração dele. Esse cara não usou um bug de largada, só que olha só em curvas, o problema dele é esse. Só tem aceleração, não tem muita manobra. Eu vou dar uma olhada depois para ver se a gente consegue fazer um modelo desse carro mais equilibrado. Esse carro aqui eu achei super estranho, porque olha só, bateu lá atrás, só que ele vai chegar de novo. Olha só, tem muita aceleração esse carro. Mas como esse circuito aqui tem bastante curvas, então vai complicar a vida dele um pouco. Esse carro aqui tem um desempenho muito bom em curvas de alta velocidade. Só que eu percebi que a velocidade máxima dele, ele pode chegar até os 327, 330. Eu achei muito pouco para esse carro, principalmente a questão da aceleração. Esse Ford GT que está na minha frente aqui, pelo que eu estou vendo, não é uma configuração boa, porque um Ford GT ganha fácil desse carro aqui. Esse carro aqui é mais aquele carro casual, modo carreira, ou então você faz ele para circuito. Eu constatei que é um carro bom, competitivo, porque ele virou 55 no circuito da orla, que a gente testa o carro. Circuito da Orla. Vamos lá, corrida de velocidade na chuva. Eu vou correr com o Porsche, porque eu gosto muito de correr com esse Porsche nessas condições. O Porsche é aquele Mustang da WT Design, ou Mustang RTR. Eu gosto de correr nessas condições. O pessoal sempre pergunta qual é o carro melhor para cada circuito e cada pista. Cara, primeiro a gente tem que fazer uma análise que não é muito fácil, né? Tem que fazer uma análise de cada um dos circuitos. Só que assim, na minha opinião, é você falar qual é o carro melhor de cada circuito. Eu acho que não é uma boa você fazer isso, porque geralmente, quando você entra no modo online, cai três tipos de pistas. E cada uma dessas pistas, elas vão ter um circuito que é travado, uma pista de média velocidade e uma de alta velocidade. Então, no caso, você vai ter que ter um carro mais equilibrado. Que nem aquele caso do Bonnie Shake. É um carro muito bom de aceleração. Num circuito como esse aqui, ele ia ter muita vantagem. Mas quando cairia, por exemplo, um circuito ou uma pista mais travada, ele não ia ganhar mais corridas. Então, tem que ficar muito esperto nessa questão de pegar um carro ali que você vê que está no top 1. Muitas vezes, aquele carro que está lá, ele já é próprio para aquela pista ali, tá? Então, tem que ficar muito esperto quanto a isso. Eu prefiro ter um carro mais equilibrado. Que nem esse Porsche aqui, você sabe que ele tem um desempenho muito bom. Tanto em pista de velocidade, quanto em pista de bastante curvas e até circuito ele se dá bem. Lembrando que é muito importante aí, eu esqueci de avisar no começo, que você já deixa um like. Deixa aquele like aí. No final do vídeo, deixa um comentário, manda um salve para mim aí. Para você me ajudar a manter essa relevância que está tendo nesse conteúdo do Forza Horizon. Estou muito feliz de estar trazendo esse tipo de conteúdo para você. Lembrando também que, por enquanto, eu estou de férias, tá? Eu quero lembrar o pessoal que está chegando aí, que eu estou de férias. Por enquanto, não dá para a gente fazer lives. Eu não tenho um horário fixo para a gente, para mim ficar online. É por isso que, geralmente, eu não fico online, porque eu não tenho um horário fixo, porque eu estou de férias, mas em breve a gente vai organizar um horário para nós correr juntos. Vamos lá, uma corrida de circuito classe S2. Estou correndo com a Ferrari 599XX Evo. Esse carro aqui é um carro que tem uma manobra muito boa. Manobra e velocidade final. Eu, sinceramente, eu não gosto da classe S2, porque a classe S2 é uma classe onde você tem que ter bastante foco. E, quando você foca em um jogo, você não fica tão bom em outro. E eu gosto muito do Forza Motorsport 7. Eu percebo que, quando eu fico focado na classe S2, o Forza Motorsport 7, quando eu vou para lá, acaba piorando um pouco a minha pegada. Apesar que, durante as lives, eu gosto de correr na classe S2 também, porque o pessoal sempre pede isso. Lembrando, novamente, que eu estou de férias, e não dá para me marcar um horário para a gente correr no modo online, porque é muito fácil quando eu... Olha só, na classe S2, o jeito que eu corro. Quando eu estou fazendo lives, é muito fácil. O pessoal, toda vez que eu entro, que eu ligo o meu Xbox, quando eu não estou de férias, né, eu já ligo e já abro a live. Então, é muito fácil o pessoal localizar, o pessoal já ver. Quando eu faço live na Mixer, que está o link da Mixer aí, o pessoal que me adicionou no Xbox recebe, alguns recebem a notificação da Mixer. Às vezes, aparece lá no meu Discord também, se você não faz parte do meu Discord, ele está na descrição, o link aí. Lá tem uma galerinha muito boa, acho que já passou de 300 pessoas que estão lá, que trocam ideias sobre o Horizon, compartilham imagens, essas coisas, que é muito bom para fortalecer nossa comunidade. O pessoal estava falando, Nunca faz o Money Shaker para Classe A, atualiza aquele setup seu. Cara, quem entrou ontem, tem até o pessoal que comentou no último vídeo aí, eu não sei o que aconteceu ontem. Cara, ontem não tinha ninguém no modo online da Classe A. Uma coisa que eu gosto muito, e estou morrendo de saudade, que a gente fazia durante as lives também, era a corrida de rali. Corrida de rali, cara, tenta achar uma corrida de rali com mais de três pessoas, muito difícil. Então, eu vou continuar jogando o Horizon, a gente vai continuar tentando, mas a gente tem que levar em consideração também que está, olha só, perdi o controle ali, está meio complicado, porque a gente está procurando corrida e está difícil encontrar. Então, esse problema só vai ser solucionado durante as lives. Corrida de velocidade, estou com o meu Nissan GT-R na Classe A. Esse carro aqui, eu fiz a configuração de tunagem dele, estou testando ainda, é um carro que, a última configuração de tunagem que eu fiz desse carro, o Vertex tinha falado que estava bom, o carro estava virando demais, um dos carros que mais tinha manobra dessa categoria desse carro que ele já testou, só que eu percebi que depois da atualização que teve, inclusive o Amberson, que é um dos tunadores também que faz tunagem muito bem, ele disse que alguns, olha só, o tanto que ele está pesadão para fazer curvas, está vendo? Ele disse que o jogo atualizou, até mostrou na notificação do Horizon que ele atualizou alguns mecanismos de direção. Então, esse carro e outros carros da Classe A, principalmente os JDM, vão ter que ser atualizados. Eu atualizei até meu Shelby Cobra, mesmo ele estando nessas condições aqui, dá para você ver que ele ainda consegue acompanhar, porque é um carro muito bom de reta, apesar que a tunagem do pessoal, assim, a galera pode até pegar um bom carro, mas a configuração de tunagem faz muita diferença. Quem não viu o último vídeo de configuração de tunagem que eu fiz, tanto de copiar as configurações e a outra parte onde eu falo aquela primeira parte de configuração de tunagem, aquilo ali já te dá uma mão muito boa para você fazer as suas próprias configurações. Depois eu vou trazer a segunda parte também. Aquela primeira parte ali, cara, é o que eu, o Code Cause, a galera que tem muita experiência no Horizon faz. Eu até vou ter que atualizar esse carro aqui, porque eu até estou pegando mais informações, o Code, o Code tem outros pilotos aí profissionais, eu inclusive entrei num grupo de uns gringos aí, eles vão passar algumas informações. Ainda bem que eu não trouxe a segunda parte do vídeo, porque o pessoal disse que tem muita coisa que pode fazer uma diferença muito grande, principalmente em carros que não tem muita manobra, na obra, carros que saem um pouco de dianteira, sabe? Isso faz muita diferença. Mas lembrando, é muito importante que você deixe um like aí, tá? Para dar aquela ajuda. No final do vídeo, deixa aquele comentário também para ajudar a gente na relevância do vídeo, beleza? Então até a próxima. Tchau, abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.